E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spagg, e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA 5 Online no PC, mais uma vez aqui, nossa série, né? Parkour dos Rages e vídeo cacetadas, esse daqui é o Extreme Parkour, e bom, os vídeos de parkour tem bastante dislike, eu não me incomodo com isso, mas eu tô avisando aqui porque muita gente é nova e eu não conhece, mas é uma série que ela foi feita realmente pra vocês verem os meus erros, por isso que eu boto edição e tudo mais, não pra eu ver eu ganhando, se eu ganhar é tipo consequência do mapa, beleza? Do vídeo. Mas o objetivo mais aqui é ver eu me ferrando, então se você não gosta desse tipo de vídeo, nem assiste, beleza? Melhor fechar o vídeo aí e assistir um próximo vídeo. E tô jogando aqui com o Panda, com o Gru Kretz, é o Gru Kretz, é isso mesmo, com o Juno Punk em meu queixo e com o Felipes, fala aí galera. E aí? E aí galera, e o canal deles tá na descrição, bora aqui iniciar, dá um jogar, um salve aí pro Leap, pro Hugo567958 e pro Lancer, tamo junto galera, e bora iniciar o vídeo. Olha lá, Extreme Parkour, dos Rages e Video Cacetadas, número 17 eu acho, é, porra aí. Ih, ah, tá de galão, mano, não gosta de galão não. Nossa, vai dar, vai dar merda isso aqui, gente. Vai dar nada, Felipe, o único que você vai dar aqui é você. Vamos lá, meus clones. Opa, mesma coisa. Ó, o Felipe já caiu, oi, quase. Ó, o Lippo caiu. Só não cai não, não cai. Mano, mas parece um cara muito ignorante. Boa. Vamos lá, Punk. Vixe, mano, 20 minutos pra fazer isso vai ser meio que impossível. Eu acho. Putz, e aqui, véi. Meu Deus, cai direto. Opa, consegui. Ô, ô, Felipe, deixei ele chorar. Deixei ele chorar, deixei ele chorar. Ah, é. Deixei ele chorar. Ah, pulou, é isso. É, eu ganhei. Ai, Panda, cheguei. Ai, cheguei não, Panda. Cheguei. Ai, meu Deus. Ah, velho, eu não consegui nem causar pressão psicológica no Panda. Nossa, nasci longe, eu. ULALÁ? Não, não. Ah, não! Pô, é um cara gigante, mano. Muito gigante. Caraca, eu tava muito na frente. Muito não, mas eu tava... Opa! Eu tava na frente pra caralho, né, Piu? Opa! Ah, é? Opa! Opa! Termino. Ah, não, o moleque imbecil do Panda. Ah, tem choque, gente. Pode ir na frente. Ah, é por aqui, ó. Toma! Ih, mano, já chegou esse filtro de berda desse jogo, quando o cara morre um monte de vez. Opa, beleza. Tá indo, gente, tá indo, gente. Será que eu vou conseguir de primeira? Sério? Que eu vou conseguir uma dádiva dos ninjas essa aqui? Eu não posso falar isso, porque eu tô vindo aqui na frente e eu vou errar, mano. Meu Deus do céu. Vai, sobe aqui, bonequinho. Nunca subiu? Isso! Dura essa merda. Meu Deus, sai, Panda. Não bota pressão, não. Ah, não. Ih, tem mais coisa pra caramba ali, velho. Eu vou matar. Quer matar aí pra sair o filtro? Nossa, Panda. Eu já morri, não saiu. Cuidado com os galões aí, ó. Os barril, quer dizer. Ah, cadê tu? Maria. Ah, não. É tu isso aqui? Pera aí. Duro que você tem vida pra caralho. Nossa, eu ia falar, cheguei. Mas nem cheguei ainda não. Tem umas paradas aqui em cima ainda. Para de desviar isso. Ah, mano. Mentira, que aqui vai bugar. Não, não. Isso vai me matar. Vai, vai, vai. Não, o cara veio aqui. Ah, o Jomank. Cheguei que vai vir atrapalhar. Aqui tá bugando, velho. Passou. Passou bugado. Você vai conseguir subir? Ah, mentira, velho. Não, não, não. Ah, o Lipe matou. Carinho, hein, Lipe. É um bugadão mesmo. Ai, mano. Pô, aqui tá bugado, velho. Ah, velho. Ah, agora eu vou assim mesmo, Gude. Como que você conseguiu? Moleque, o Taro veio atrapalhar a nossa briga. Não conseguiu não. Não conseguiu não. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, mano. Ah, velho. Aqui na frente é bugado, velho. Opa, beleza. Que eu tô indo bem. Tô indo bem, de novo. Ah, eu caí aí. Meu Deus, quase que o meu cara retardado Coisa errada aqui, mano. Ah, mentira, velho. Infeliz demais, cara. Ah, não. De novo aqui. Por que ele pulou errado, velho? Ah, velho. Vai tomar banho, mano. Por que o cara não quer subir ali? Ai, eu nem te atirei, velho. Não, saiu sangue aqui à toa, né? Meu boneco joga sangue pra fora assim do lado. Pô, ele tá vestuado. É, pois é. Tô arrombado. Aê, subiu. Não, não. Não. Ah, velho. Eu posso muito bem cortar caminho aqui, né, velho. Caraca. Eu dei mó mole aquela hora eu subir ali no altinho ali. Só cortar um caminhozinho aqui, ó. Ah, mano. Opa, do dali onde eu tava era muito longe pra terminar? Era. Da onde? Da onde eu tava. Mano, depois que você consegue ir pra cima do prédio, fica mais fácil. Você pulou com galão ou sem galão? Não, não, não. Pode ir no pancain. Você pulou com galão. Caramba, hein. Ah, velho. Caceta. Ah, vai tomar. Bora. Agora? Agora é só, Felipe. Joga e parkoura, eles disseram. Isso é legal, eles disseram. Mas é legal. O problema é quando o mapa zoado. Ainda mais quando tem algum inútil lá te dar mais de cima, né, panda? Ai, mano. Ah, mano. Não, não. Ai, eu fui. Consegui. Beleza. Felipe escolheu a saída mais fácil. É. Boa, gente. Mas vai tomar no cu, ó, porra! Caramba, velho. Panda, eu mato ele. O lance é uma arma. Eu dei um tiro na hora que ele tava pulando, enquanto ele tava caindo, nem você mato ele. Mas eu descendo aqui devagarzinho. Ah, eu mato. O panda, é dentro do ônibus ou por cima? É dentro, né? Não, vai por cima e vai na direção do mato. Ué, como é que sobe nisso? Caraca, tem o estoque da Petrobras ali de galão ali embaixo. Na parte da frente. Tô confiando, hein, pand. Nossa, velho. Que tenso. Eu sujelei o rebro que eu quero agora. Eu vou conseguir, time. Não mata não, por favor. Não me mata, por favor. Eu tô chegando. Ah, não. Eu tô sendo ousado mesmo. Tô correndo. Se eu cair aqui, pode dar dislike no vídeo. Beleza. A gente pegar umas armas aqui. Não mata eu não. Vamos juntar umas munições aqui. Não! Não! Vamos tentar de novo, velho. Tem 10 minutos ainda. Bora mais uma vez, porque... Porque é da hora esse parkour. Agora eu tô com arma, né? Agora eu posso ficar com arma na mão. É mais fácil. Vamos ver se ficar com arma na mão é mais fácil mesmo. Só que não tem pistol. Ai, pelo menos que é que mira. Tô com mira automática agora, porque... Quando alguém chamou... O Gui chamou o serviço, tô com mira automática. Porra, tô chegando onde eu tava de novo. Vai, Lipe, seu arrombado. Vai acabar a minha gasolina, Lipe. Não! Não, o personagem pulou errado. Opa, ele tá caindo ali. Eu vi, hein. Não, não, não. Cuidado, Lipe. Cuidado, Lipe. Não desce assim, não, Lipe. Beleza. Nossa, beleza. Mas deu pulo normal. Não, não. Nossa. Para de mirar automaticamente, fi. Oh, mostra a sua mira. Ele tá correndo isso aqui, velho. É muito louco. Ai. Uh. Não, infeliz. Para de mirar automaticamente. Eu pedi. Caramba. Não, velho. Para. Não atira em mim, não, mano. Só assustando, só. Ai. Opa. Nem se caiu. Tira a arma da mão aqui, ó. Essa parte eu prefiro sem arma na mão. Porque eu dou uma freadinha aqui com o meu personagem, ó. Uh. Meu Deus do céu. É sempre melhor com a pistola na mão. Não, eu prefiro sem. Isso aí? Você vai ficar ali, né? Uh. Olha o Felipe ali, ó. Vou dar um tiro nele. Olha o Lipe ali. Olha o Lipe dando subir lá. Ah, vou cair. Ai, vou cair. Ah, mano. Pô. Essa parte dessa caixinha aqui de saquinho de cimento, sei lá. Eu não sei se tem que pular ou só encostar, mano. Porque ele não sobe. Ah, cheguei. Cheguei. Sem matar daí de cima, hein, Felipe. Tem um assinante tempo ainda. Hã? Sem matar daí de cima. Não, pô. Não me bate, não. Não me bate, não. Mata só o Panda que tava tirando nós. Não cai de novo, meu Deus. Por desejar o mais, meu queixo. Não, não, não. Não, Panda, cuidado! O que você fez? O Panda se matou. O Panda lançou o Felipe. Ah, você pegou o tanque. Panda, mó otário, velho. Mó otário, né? Eu vou fazer uma parada aqui, velho. Agora que eu tenho uma arma. Vou matar. Olha só, eu vou fazer uma parada muito louca aqui, ó. Ah, mano, isso aqui tá fácil esses joguinhos. Ah, não, roubado. Deixar um desafio pra eles ali. Ah, bem que tá tudo caindo. Aí, caiu um ali, beleza. Acho que vai tudo cair lá embaixo, mas... Quanto tá C4 nisso aqui. Quer ver? Não quero sair do jogo, não. Ai! Ah, não! Na moral, mano, eu desisto. Acho que não vai dar mais, não. Vão, vão, vão. Ai, personagens. Personagens boas. Vai tentar atacar isso em mim, Lancer, pô. Cadê os caras, velho? Não, pô. Lancer só tá jogando de Lancer Míssil. De Lancer Míssil. Nossa, Lancer Míssil. Puta que pariu, JNP! Meu Deus! Pera aí, Gu. Pera aí, Gu. Morri aqui. JNP é incrível, né? Meu Deus. Vou matar o Lick. O Lancer Míssil. O Lancer Míssil. Pera aí. O Lancer Míssil. Ó, vou seguir o pariu. O Lancer Míssil. Ah, ele tá zonindo. Ele ficou um projete aqui, nesse que o teste tem, ó. Mojo Punk, que qual que é esse, velho? Se o Moicano aí proteste a sua cabeça? Pô, é de Adamanco. Ai, ai. É de Adamanco. Nossa, o boneco é ridículo, velho. Ah, droga. Nossa. Vamos lá, time. Ah, meu Deus. Não dá não, velho. Nossa, eu ia matar alguma coisa ali. Parece alguém atrás de mim. Ai, meu Deus. Ah, desgraçado. No, mentira. Violência, cara. Toma. Ai. Toma. Pega lá. Ah, cara. Toma. Ah, matei, beleza. Coitado do Hugo, do Juno Punk, meu queijo. Eles não tem coisa. Nossa, eu salvei o Leap, mano. Era pra eu ter deixado o Juno Punk matar ele, velho. Ah, gente. Deixa eu correr ali pro Jeno. Caramba, velho. Matei ninguém. Ah, matei um. Que bagunça, velho. É aqui. Ah, que desgraçado. Pô, aquele que cuzão, velho. Nossa, na minha cara, velho. Caramba. Caramba, meu Deus do céu. Pô, meu Minigran já acabou, velho. Esse menino parkour de volta. Olha os caras brigando lá. Pô, deixa o Juno Punk. Deixa o Juno Punk. Vou falar aqui. Juno Punk deixa. Caramba. Ele foi correndo pra fala. É porque só tem dois minutos. Mate o Felipe. Nossa. Não. Ah, não, Juno Punk não. Ele tá com 20, velho. Vou pegar aqui o coisa que é melhor. Eu vou tentar mais dessa vez. Pô, eu cheguei lá em cima e não tinha arma pra me pegar, velho. Deixa eu fugir. Felipe ficou muito triste. O Link tá lá em cima, mano, com o Sniper. Ah, mano. O Pando tá ali de Minigran, tá me dando em mim aqui. Pega o Pando ali. Aí deu mole. O Bazucada aqui também. Nossa. Ah, meu Deus do céu. É uma personagem que ele cai e faz slide no bagulho. Acabou a munição, acabou a munição. Não pode ser. Ele acha que tá andando de skate no bagulho. Nossa, o Gusto se matou, velho. Nossa, eu tô muito bem. Nossa. Ele ainda pegou. Eu não, pô. Já desisto disso aí. Tinha um Punk correndo ali. Na cara dele. Não gosta de Punk não. Tem preconceito. Meu Deus. Seu skinhead, não é nazista. Nossa. Ai, caralho. Ai, porra. Nossa, meu moleque morreu. Caraca. Distribuiando coronhada ali. Distribuiando. Sai, Gu. Sai, Gu. Não morreu. Você não me acertou. Alguém trocou uma mão pra mim, fazendo favor? Sai, Felipe. Tá bom, Felipe. Aperta F9. Tá bom. Fica matando a coronhada. Lens mata o nosso. Olha F9 aqui, Juno Punk. Olha F9 aqui, Juno Punk. Olha F9 aqui. Tá, peraí. Toma aí, Juno F9. Toma F9 aí, Juno Punk. Que bancada. Oi, gente. Tá passando um bando aqui, filho. Minha arma tá acabando, Juno Punk. Senão até te daria. Só tem essa aqui agora. É a última e é a sniper também. Vou ficar jogando gasolina no chão aqui. Quem quiser atirar na gasolina. É verdade, Bo. Se você quiser um... Uma sniper, eu te dou uma sniper. Tira na gasolina, tira na gasolina aqui. No chão. O Hugo tá só observando aqui. O Hugo matou o bando ainda. Ele tá dando um monte de soco na cara dele. Mata o Lipe! Pô, véi. Ele me matou ainda. Achei que seria outro. Olha o tanto que ele pegou, mano. E aí, véi? Quando eu consegui chegar na arma ali... Ah, matei alguém. Tem que ficar... Um soco? Ah, vai acabar. Mas tá bom. Mas dessa vez eu consegui chegar lá... Pra eu matar o... Uma vez. Que maldado. Cadê minha arma? Porque ele começou a matar... Com tanques. Digo mesmo. Não tem mais arma. Ah, fiquei em quarto ainda, véi. Tá bom, pessoal. Dessa vez eu consegui chegar bem mais rápido. Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. E é isso. Um abraço que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Falou!